olá amantes da música seja bem vindo a dica de hoje ainda continua com o dedo 3 fixo igual fizemos do sol para o ré só que o dedo 3 do dó vai ficar fixo para a gente poder agora fazer a famosa pestana não solto em dois em primeira pestana e aí montamos o fato então é muito importante é que a mão não fique é indo vertical horizontal vertical horizontal certo então a mão mantenha ao mesmo formato na horizontal certo aí o exercício para fazer a troca sem ficar movimentando a mão certo o dó é aí o fá o dó o fá o dó o fá correto então é isso aí me siga para mais dicas